O meu nome é Priscila Boff, eu sou confeiteira, tenho uma empresa de doces há 10 anos. A confeitaria entrou na minha vida como uma paixão. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso, mas sempre gostei da parte da confeitaria. Eu fiz inúmeros cursos de aperfeiçoamento na área. Hoje sou estudante de gastronomia, estou procurando novas inspirações, mas a confeitaria continua sendo a minha maior paixão. Eu já fui aluna da Sol Agosto, já fiz vários cursos aqui na escola. E receber o convite do chefe Gabriel hoje, para mim foi uma honra mesmo, poder participar desse projeto novo. Espero estar contribuindo muito para o aprendizado de vocês, que vocês aprendam a fazer receitas fáceis de reproduzir em casa. Que esse é o meu objetivo, passar um conhecimento que vocês consigam fazer sem muitas dificuldades depois. Estou aqui para dar um módulo de tortas. A plataforma vai ter três módulos. Um será só de bolos, onde eu ensinarei vocês a fazerem dois tipos de massas diferentes. Uma de chocolate amanteigada e uma de baunilha, uma branquinha, que ela é bem macia. Vou ensinar vocês a fazerem três recheios, que é um mousse de chocolate, um brigadeiro de baunilha e uma geleia de morango. Onde eu apresento para vocês várias formas de serem utilizadas. E eu vou ensinar também a fazer uma cobertura de chantilly e a decoração das tortas e a montagem em seguida. Então, a minha empresa é a Mais Doces Confeitaria. Eu trabalho há dez anos com ela já. Trabalho com doces para festas, tortas, decoradas, alguma coisa de decoradas em pasta americana. Realização de um sonho, trabalhar com isso. É muito trabalhoso, sim, mas a recompensa é você estar fazendo alguma coisa que não te cansa. Porque é uma paixão, então não é um trabalho nunca. É sempre uma diversão, por mais cansativo que seja. É sempre muito gratificante ver o resultado final. Se vocês quiserem também seguir o meu trabalho nas redes sociais. O Instagram da minha empresa é arroba, mais doces, underline confeitaria. O meu particular é bofpri, com o bof com dois Fs. Então, se vocês quiserem me seguir lá e acompanhar o meu trabalho, fiquem à vontade. Será uma honra poder ajudar você a tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou ensinar vocês a fazerem massas de tortas. A gente vai fazer uma que a base é iogurte e óleo. Que ela é uma massa bem rápida e bem fácil de fazer. E uma que é a base de chocolate com manteiga. Que ela é mais fofinha e mais airada. Então, sempre antes de quando a gente for começar a fazer, ao trabalhar com massas de bolos. A gente já escolhe as formas que vai trabalhar. Eu vou trabalhar com duas de 15. E boto o fundo, um papel manteiga no fundo. Pra depois ficar mais fácil de soltar. Eu trouxe dois modelos. Pra vocês verem que pode ser tanto uma com o fundo fixo e um aro, por exemplo. Tu põe um papelzinho alumínio embaixo pra fazer o fundo dela. Bota dentro de uma outra forma e bota o papelzinho manteiga. O papel manteiga. Daí a gente corta ele do tamanho do fundinho. Pra ficar mais fácil de soltar depois. Então, essa massa, ela é a base de iogurte com óleo. Ela é uma massa bem úmida. Uma massa muito resistente pra bolos que tem mais camadas de andares. Esse que a gente vai fazer hoje vai ter quatro camadas. Depois vai ter quatro camadas de bolo e depois três camadas de recheio. Então, primeiro a gente vai colocar os líquidos no bolo da batedeira. Os ovos. O óleo. E o iogurte natural. Maspa bem aqui. E a essência de baunilha. Essa massa aqui pode ser feita tanto com a essência. Ela vai dar um sabor mais suave. Se vocês quiserem usar a pasta saborizante, ela vai dar um sabor mais pronunciado. Só que tudo isso vai alterar depois, caso vocês venham a vender. Isso altera o preço de custo de venda depois, né? Mas é importante vocês saberem que dá pra usar a fava de baunilha também, se tiver interesse. Agora a gente vai colocar na batedeira. E vai bater eles. Então, a gente vai ligar devagarinho. Pra não voar tudo na gente, né? É só misturar mesmo. Ela tem que dobrar de tamanho. Ela vai ficar bem aeradinha assim e ela vai dobrar de volume. Agora a gente desliga. Ela já tá bem misturadinha. A gente vai colocar o açúcar em duas partes. A gente coloca um pouquinho, dá uma misturada. E depois tu limpa as laterais e coloca o resto do açúcar. Liga a batedeira de novo. Desliga e coloca a segunda parte. Vocês podem ver que ela já começa a fazer bolinhas de espuma. Agora bateu em velocidade média até ela dobrar de volume. Agora a gente vai desligar ela. E vai colocar a farinha em duas partes também. É uma massa muito fácil de fazer porque ela não exige que a farinha seja peneirada. Porque ela é uma massa mais pesada e mais úmida. Aqui tem que sair devagar pra vocês não tomarem um banho de farinha. Misturou um pouco, acrescenta o restante. Bateu devagarinho. Bateu devagarinho. Desliga. Levanta. 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 E retira a farinha que tá nas bordas. E já pode acrescentar o fermento também nessa hora. O fermento é sempre colocado por último. Porque ele, como ele é o agente de aeração, ele não pode ser misturado muito tempo. Então ele é, geralmente ele é acrescentado ou à mão, com uma espátula. Nesse caso, como a massa é uma massa mais pesada, ela pode ser colocada na batedeira. E agora a gente vai tirar da batedeira. E vai colocar em duas formas de aro 15, de 15 centímetros de diâmetro. A gente vai dividir a massa em duas partes. Dá mais uma misturadinha, se ficou alguma farinhazinha. Olha a consistência da massa, que massa linda. Uma massa bem lisinha. Bem aveludada. Por causa do óleo, ela se torna uma massa muito macia e úmida. E o iogurte ajuda bastante também na umidade da massa. Então agora a gente vai dividir ela em duas formas. Tentar colocar, se possível, pesar metade da massa em cada forma. Porque esse bolo vai ser cortado depois. É uma massa que ela não pode ser colocada chocolate nela. Porque a receita dela, a original, é assim. E ela sofre alteração por causa da quantidade de farinha. Quando tu tira, vamos supor, um pouco de farinha dela pra botar um pouco de chocolate, ela não vai ter a mesma estrutura. Por causa que tu tá retirando a farinha e o chocolate não tem a quantidade de sustentação que a farinha daria pra massa. Ela serve também pra fazer cupcakes. Ela fica uma massa bem úmida, bem fofinha. Ela ficaria muito legal até pra servir como um bolo da tarde. Botar numa forma de bolo inglês e botar uma cobertura por cima, ela serve também. Então aqui as duas massas divididas iguais. Agora ela vai pro forno por 50 minutos a 130 graus. Por que 130 graus e não 180? Por ela ser uma massa muito pesada, ela tem que ser assada lentamente. Se você tiver um termômetro espeto, por exemplo, em casa, a temperatura do meio do bolo, ela tem que estar em 90 graus pra te saber que o bolo tá cozido. Isso é muito importante, porque às vezes ele tá dourado por fora, crescido, muito bonito e o meio tá cru. Por ela ser uma massa bem pesadinha. Então nós vamos levar ao forno agora. Então agora eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo com base amanteigada. É um bolo que ele fica mais fofinho e mais airado. Porque a gente tem dois agentes aeradores. As claras, os ovos batidos com açúcar, que ele vai dar um volume muito grande. E depois a gente vai ter mais o fermento que vai estabilizar a massa do bolo na hora de assar. Primeiro a gente vai bater os ovos. Com o açúcar. A gente vai botar na batedeira em velocidade média até dobrar de volume. Ela tem que ficar bem airada a massa. Depois que ele já misturou, dá pra deixar em velocidade alta até ela ganhar estrutura. Você pode ver que ela já tá bem fofinha. Tem bastante ar já. O que importa agora é incorporar ar. Porque depois na hora de misturar a farinha, essas bolinhas de ar vão ser importantes. Ela vai ficar como se fosse uma gemada. Uma cor bem clarinha. Que daí o açúcar já dissolveu o todo. Agora dá pra desligar a batedeira. Ela tá bem airada, com bastante bolhas de ar. A gente vai retirar da batedeira e vai adicionar a farinha. Nessa hora você pode colocar a farinha junto com o chocolate em pó. E é muito importante que seja feita a adição aos poucos. E tem que ser peneirado os dois ingredientes pra não ficar bolinhas. Então a gente vai colocar um pouco de farinha com o chocolate. E vai peneirar. O quanto peneirar, ela não pode descer o meio aqui, ó. Se ela afundar é porque tem muita farinha. Isso atrapalha a nossa airação. Agora a gente vai misturar delicadamente, de baixo pra cima. Até incorporar todo o chocolate com a farinha. Depois que incorporou, dá pra colocar mais um pouco da farinha do chocolate. Sempre misturando delicadamente, pra não perder o volume da massa. Porque esse volume é muito importante na hora que a gente vai assar o bolo, pra ele ficar com uma estrutura bem bonita e bem parelha. Essa massa vocês podem substituir o chocolate, fazer ela só branquinha. Colocar a essência de baunilha. Ela comporta. Se vocês quiserem botar coco ralado, dá pra colocar também. Vou colocar mais um pouco. Ó, isso aqui é o que a gente evita quando a gente peneira, ó. Resíduos da farinha e do chocolate. Daí dá pra passar a mão. E ele vai desmanchando. Mexendo sempre de baixo pra cima. Esse método é chamado cupê. Que tu mistura delicadamente de baixo pra cima. Raspa a farinha que tem nas laterais. Continua mexendo, incorporando a farinha e o chocolate em pó delicadamente. Tem que cuidar pra ele não perder essa estrutura aqui, ó. Não dá pra mexer forte. Tem que ser uma coisa muito delicada. Dá pra acrescentar o fermento agora também. Peneirado. E mistura. Ela vai ficar um pouco firmezinha. Sim, ela vai ficar. Mas agora a gente vai colocar a manteiga derretida. Essa é a consistência. Ela tem que estar derretida. Pra gente incorporar na massa. Não tem nem uma bolinha de farinha. Nem de chocolate. É isso que a gente precisa. Agora a gente vai acrescentar a manteiga. Ela vai descer pro fundo. Então tu tem que raspar bem o fundo da batedeira. Pra puxar essa manteiga pra cima e incorporar ela na massa. A massa vai ganhando um pouco mais de fluidez com a manteiga. Os bolos à base de manteiga citam uma estrutura que suportam mais massa recheios pesados. Vamos supor que tu queira rechear com um brigadeiro. Alguma coisa que seja mais pesada do que um mousse, por exemplo. As massas à base de manteiga são excelentes pra esse tipo de trabalho. Não tem mais manteiga no fundo. Tem ainda um pouquinho aqui. Vou puxar ela pra cima. A massa continua airada, fofa. E lisa. Eu vou dividir a massa em três formas. Também as formas estão com o fundo com papel manteiga. Essas aqui tem um aro de 20 centímetros. O que é interessante nesse tipo de bolo, tá? Fazer três discos de massa, onde a película que forma em cima do bolo, ela vai te dar estrutura. Então, se você precisar, como eu falei, um bolo com mais estrutura, essa massa é ideal. Ela pode ser cortada, pode. Tu pode fazer dois bolos com um disco só. Mas eu vou mostrar pra vocês que ela consegue fazer discos menores. E depois, na hora da montagem do bolo, vocês vão ver que ele dá uma estrutura diferente. Então, a gente divide a massa em três formas proporcional. Não ficou nada de gordura embaixo. Ela tá toda incorporada dentro da massa. Essa aqui ficou um pouquinho mais cheia. Vou puxar um pouquinho pra cá. Por isso que é importante a utilização da balança. Ela te dá uma precisão maior na quantidade de massa que tu tá usando. Agora, elas vão ao forno a 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos. Ela vai dobrar de tamanho e vai ficar bem macia e consistente dentro. Aqui, então, eu tirei já os bolos do forno de chocolate. Ele tá bem fofinho. E olha como eles ficaram bem parelhinhos. Eu não vou precisar cortar eles na hora de montar a torta. E esse é o bolo de iogurte. Que ele deu uma leve crescidinha no meio, que é normal, característico da massa. Mas como esses discos vão ser cortados, depois na hora da montagem das tortas, eu corrijo com a faca esse pouquinho que ele levantou. Agora, então, a gente vai fazer os recheios, as ganaches e a calda pra fazer a montagem no próximo módulo do curso. Que a gente vai fazer um módulo específico de montagens de tortas. Onde a gente vai usar várias preparações diferentes. Aqui, então, ó. Ele é um bolo com uma massa bem fofinha. Mas ele tem estrutura. Ele é um pouco mais resistente do que um pão de ló. Por causa da manteiga. Mas, olha, ele ficou um bolo bem bonito e bem parelho. E o de iogurte também, ó. Ele é uma massa mais pesada, mas ele é muito fofo. E ele aguenta bastante calda na hora de fazer a montagem do bolo. Daí ele ficou bem... Eu vou cortar ele no meio. Depois eu consigo fazer dois pão de lózinhos mais fininhos. Esse aqui eu vou usar um bolo um pouco mais grosso. E esse aqui vai ser um bolo um pouco mais fino, com camadas mais finas. E esse aqui vai ser um bolo um pouco mais fino.